3º DIA O TEMPO PARA SALVAR-ME Na terra, Deus me dá o tempo para me salvar e me santificar. Ele nos quer todos salvos, quer a nossa santificação e nos dá a possibilidade através do arco de tempo estabelecido para a nossa vida terrena. O arco do tempo pode ser mais ou menos longo. São Domingo Sávio se santificou vivendo somente 15 anos. Santo Afonso Maria de Ligório, vivendo 91 anos. A medida do tempo está nas mãos de Deus, patrão da vida e da morte. Nós devemos só utilizar o nosso tempo segundo a finalidade para a qual Deus nos criou, ou seja, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nesta vida e depois adorá-lo no paraíso. Segundo o Catecismo de São Pio X, isto significa operar o bem enquanto tivermos tempo, como recomendava São Paulo, tudo me deve servir para conseguir o gozo eterno do paraíso, que consiste na visão beatífica de Deus. Se assim não for, se trabalha inutilmente, perdendo incalculáveis méritos e energias. A um velho eremita, um dia, perguntaram a idade. Tenho 50 anos. Respondeu. Não é possível. Respondeu o visitante. Tens, certamente, mais de 70. É verdade. Respondeu. A minha idade seria 75, mas os primeiros 25 eu não conto, pois passei longe de Deus. A que me serve? São Bernardo dizia. Todo o tempo que não usamos para Deus é perdido. Por isso, São Luís Gonzaga, como tantos outros santos, se propôs de perguntar-se antes de cada ação. A que me serve para a eternidade? E, refletindo profundamente, compreendeu bem como valesse a pena renunciar à posse de um principado e a um futuro de glórias terrenas para se consagrar inteiramente a Jesus e à aquisição da glória eterna, consumindo-se de amor por Deus e pelo próximo. Santo Afonso Maria de Rigório obrigou-se com um voto especial, o de não perder um átimo de tempo, e o observava com um heroísmo que comovia. Quando escrevia, por horas e horas, aquelas páginas de doutrina e de piedade que iluminavam tantas almas, se às vezes me doía a cabeça, apertava com uma mão uma pedra sobre a testa e com a outra continuava a escrever. Se quiséssemos examinar o uso do nosso tempo e a finalidade das nossas ações, não é verdade que deveríamos pôr as mãos na cabeça? Quanto tempo perdido, talvez estejamos prontos para dizer que não temos tempo, nem para qualquer minuto da manhã e à noite, ou para dizer um terço de quinze minutos, ou para fazer uma boa obra, e depois não nos damos conta de perder a cada dia horas de tempo livre, vendo televisão, ou indo ao cinema, aos bares ou à rua, ou indo ao campo de futebol entre cigarros, canções e conversas fiadas. Este é o uso do tempo livre de muitos cristãos. O que dizer da finalidade sobrenatural que deveriam ter as nossas ações? Agimos somente com finalidade de lucro. Se faz tudo por interesse, se trabalha só pelo dinheiro, e que profissão súbita, quando devemos nos deixar por inconvenientes, incômodos ou perdas, é tudo calculado. Tudo me deve dar o máximo de rendimento e gozo, com o mínimo esforço. Talvez no nosso comportamento não exista nem um sopro de amor a Deus, um aceno de intenção sobrenatural, um odor da elevação à finalidade mais alta pela qual um cristão deveria agir. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo pela glória de Deus, como faremos juntos de Deus? Se é verdade que um dia prestaremos conta até de cada palavra ociosa, tanto mais prestaremos conta de cada minuto perdido. Em um minuto de tempo, se podem fazer diversos atos de amor a Deus. Assim, faziam Santa Bertila Boscadim, que passava pelos quartos do hospital, recitando amorosamente o rosário. Nós, ao invés, passamos de ação em ação, de lugar em lugar, só atentos ao nosso interesse, mas não nos iludamos. Aquilo que o homem semear, aquilo conherá. Se enchermos o nosso tempo de ações feitas para Deus, conheremos um dia a visão serena de Deus. Se, ao contrário, conheremos os sofrimentos do purgatório, ou, não queira Deus, do inferno eterno. Um belo exemplo, olhando um modelo de santo, nosso contemporâneo, o Beato José Moscati, grande médico napolitano. Não viveu muito, mas encheu seu tempo de coisas nobres e santas. Todos os dias, Engue começava a sua jornada às cinco horas da manhã, com duas horas de oração, recolhida e intensa. Fazia sua meditação, participava da Santa Missa, recebia a Santa Comunhão e fazia um longo agradecimento. Sem estas duas horas, e, sobretudo, sem a Santa Comunhão, Engue dizia não ter coragem de entrar na sala médica para visitar os doentes. Logo depois das duas horas de oração, entrava nos becos de qualquer bairro da velha Nápoles, descia a qualquer gueto, ou subia em qualquer porão a visitar gratuitamente. Doentes em condições penosas e miseráveis, continuava a sua manhã com a escolha e com as visitas médicas no hospital. Antes de uma diagnose, nos momentos de dificuldade, punha a mão no bolso, apertava o rosário por um momento, rezava a Nossa Senhora. Durante as visitas, não era menos preocupado de recomendar aos enfermos a cura da alma, dando conselhos e avisos concretos, como a quênis de confessar-se e comungar. Ao meio-dia, ao soar o sino do Ângelos, embora estando em sala médica, recitava sem falta a oração, convidando os presentes a rezarem com ele. De tarde, continuava as visitas médicas em casa, até o pôr do sol. Fechava seu dia com a visita ao Santíssimo Sacramento, com a recitação do Santo Rosário e as orações noturnas. Morreu durante as suas visitas médicas, amando os corpos e as almas dos enfermos. Eis um verdadeiro cristão que operava o bem enquanto tinha tempo. Os votos de hoje Começar e terminar o dia com as orações de manhã e à noite. Mortificar os olhos e a língua para não perder tempo em curiosidades e conversas. Rezar ao invés de falar futilidades e ou inutilmente. Rezar ao invés de falar futilidades 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 Tchau, tchau.